Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. O cidadão Silvio Raffaele hoje está de aniversário, mas o prefeito Silvio Raffaele nesse dia de aniversário, qual era o presente que tu gostaria hoje para a cidade de Itapes, para o prefeito? O que tu vai ter? Já ganhou presentes aí, já deu para ver ali, até as imagens ali. Mas enfim, hoje os amigos vão comemorar, enfim, vai ganhar vários presentes. Mas qual é o presente que tu queria ganhar e a cidade de Itapes? Prefeito, eu estou falando agora com o prefeito, não com o cidadão. Eu queria que a ética na política voltasse, que a seriedade voltasse no processo todo, porque tu fica muito triste com isso que acontece a nível de Brasil, tu vê todo dia uma sacanagem na televisão. Então, nós temos, os prefeitos têm o privilégio de ter talvez dos 100 melhores avaliados no Brasil na faixa de 70, ou seja, em gaúchos. Mas de vez em quando tu vê uma sacanagem de alguém e isso te deixa muito triste. Eu gostaria que a ética voltasse e que o pensamento republicano reinasse. Hoje aqui na prefeitura é proibido qualquer setor falar em política. Não é proibido, tu pode falar, mas não pode fazer pressão, né? Tipo assim, eu quero que tu seja do meu partido. Uma secretaria tal tem uma aptidão para outro partido e daqui a pouco a campanha aqui dentro terminou isso. Graças a Deus a gente consegue caminhar por todos os setores aqui sem ter pressão política. E isso devia ser em todo lugar. Então eu queria que esse pensamento, talvez de uma cidade pequena, fosse passado para o Brasil. Se nós tivéssemos isso, hoje o Brasil seria outro, né? Tu vê os arranjos políticos acontecendo, agora a Centrão se definindo por ano. Eu queria que a ética voltasse e que as pessoas pensassem no contribuinte. E não em si próprio, não na sua carreira e não no seu próprio bolso.